Fala, fala, galerinha! Como é que cês tão? Cês tão bom, pessoal? Galera, tamo de volta, galerinha, com a nossa série de nova instância aí, viu? No mapazão top aí, e ó quem tá aí, hein, galera? É o meninão, hein? É o meninãozão! Meninãozão! Bom, galerinha, hoje, pessoal, como eu ouvi a falar pra vocês, bom, hoje a gente vai comprar um novo campo, viu, pessoal? Vai ser esse aqui. Bom, além disso, provavelmente, eu não sei, mas acredito que esse campo que a gente vai comprar aí vai precisar de um calcário no campo, viu, pessoal? E, bom, a gente vai ter que comprar uns arados. É, vai precisar mesmo, viu, galera? Vai precisar mesmo, vai precisar mesmo, viu, pessoal, de um calcário aí nesse campo. E, bom, tamo aqui, né, pessoal? Hoje a gente vai comprar esse campo aqui. Vamos comprar as ovelhas também. Além disso, vamos ter que comprar calcário pra passar nesse campo. Vamos passar o calcário aqui por cima e depois vamos vir com... É, eu tava pensando em arar o campo, mas não vai precisar não, viu, pessoal? Hoje não vai precisar pelo que eu vi aqui, viu, galerinha? Mas é ok, galerinha. Então é isso, hein? Vambora comprar esse campo aqui. Vamos comprar umas ovelhas, pessoal, ok? Eu tava pensando se a gente ia precisar passar arado. Só que pelo que eu vi aqui, não vai precisar, galera. Então hoje a gente vai dar uma corrigida aqui nesse campo. Vamos ter que tirar esses fardos de fenda aqui, pessoal. Sabe por quê? Porque a lã das ovelhas, pessoal, fica aqui depois que eu fui entender, galerinha. Eu pensei que isso aqui era só pra colocar as rações, mas não, pessoal. A ração tem que colocar aqui, ó. Ou seja, vamos ter que trazer o maciezinho pra cá, viu? Hoje a gente vai ter serviço, viu, galera? Além disso, hoje ainda vamos passar o calcário no campo. Vamos ter que ir lá, comprar o calcário. Vamos ter que comprar sementes aí logo, logo. Cadê, no caso? É, no caso é isso aqui, pessoal. A gente vai precisar ter que tirar os fardos de fenda de lá, né, pessoal? Bom, plantamos um arrozinho aí, viu, pessoal? Logo, logo aí vamos estar na colheita do arroz. Lá em cima ali naquele campo. Plantamos um feijãozinho, viu? Então provavelmente aí logo, logo, viu, pessoal? Rapaz, galera, o feijão aqui, pessoal, tá bem valorizado, viu? Bem valorizado mesmo, pessoal. Então, vamos plantar um feijão aí. Provavelmente aí no próximo episódio aqui nesse nosso novo campo, viu? Só que hoje vai ser só os preparos de solo mesmo, viu, galerinha? Vamos passar um calcário aí. E também... É, passar um calcário aí, vamos... No próximo episódio aí já iniciar o plantio do... Do feijão, viu, galera? Mas ok, hein? Bom. No caso, os fardos de... De feno. Eu vou deixar aqui mesmo. Deixar aqui. Deixar os fardos de... De capinha ali. Vai atrapalhar. Então, eu vou deixar aqui mesmo, viu, galera? Deixar aqui é bom que não atrapalha. Mas ok, hein? Vambora, galera. Rapaz, vai falar pra vocês, viu, pessoal? Dá trabalho, viu? Dá trabalho cuidar das ovelhinhas aqui, viu? Além disso, a gente vai comprar umas ovelhas fardos de... De lã. Fardos de lã. Fardos de feno. Vamos já deixar aqui, hein, galera? Ok. Ok, agora no caso, vamos comprar as nossas ovelhas. Cadê? No caso, aqui. Eu acho, pessoal. Pra mim. Ok. Essas de oito meses aqui é melhor. E eu acho que umas... Umas cinquenta ovelhas tá legal, viu, galera? Por enquanto. Porque senão vai sair muito caro, pessoal, pra gente. E a gente vai ter que comprar o... Os... Como é que se diz, gente? O... O calcário pra passar nesse campo. Ou seja, vai dar muito trabalho. Vai ficar muito caro. Então, é melhor a gente... É... Comprar poucas. Aí, aos pouquinhos, a gente vai comprando mais, né, galera? Vendo que aquele mapa ali... Aquele... Que aquela nossa... Nossa cercada ali... Cercada ali... Ele aceita até quinhentas ovelhas, pessoal. Ou seja, tem muita ovelha ali, viu? Muita ovelha mesmo, galera. Mas ok, hein? Vamos embora ali lá na nossa... Na nossa sede aqui. Buscar o implemento aqui da pá carregadeira. Que no caso é... Ah, tá. Tá aqui já, pessoal. Opa! Não tem me atrapalhado aqui. Ok. Tá aí. Vamos levar ali pra... 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 Nosso... Nosso campo de novo ali, ok? Já tá aqui já. Tá perto já, ok? Ok. Aqui. Aí. Aqui. Rapaz, será que o nosso... As caninas conseguem chegar lá? Aí. Vamos embora. Pagazinho a gente chega lá, né, galera? Mas ok, hein? Chama. Chama. Vamos lá. Ok. Ok. Ok, no caso. Eu acho que consegue levar mais ou menos até perto aqui, viu? Ih, rapaz. Já deu ruim? Ok. Ok. Agora vai. Cadê? Aqui, ó. O nosso estadão aí. Vamos deixar ele lá perto ali. Só esperando mesmo. Viu, galera? Mas ok, hein? Estadinho aí tá top. Chama. Chama. Tem que ter as mães, pessoal. Se não, não vai não, viu? Mas ok. No caso aqui. Eita. Direitinho da Silva, galera. Chama. Fica só esperando aqui, né? Mas ok, hein, galerinha. Assim, assim que a gente tiver, pessoal, quase voltando, a gente já volta, ok? Então é isso, pessoal. Chama. É, pesadinha. Tem que ter as mães aqui, hein? Rapaz, galera. Olha só. Será que ele subiu um pouco, rapaz? Aí deu ruim, hein? Lá ele, né? Mas ok, hein, pesadinha. Rapaz, eu acho, pessoal, que essa quantidade de calcário aqui dá pra gente passar no nosso campo, viu? Eu acho que dá pra gente passar nesse campo aqui. Eu acredito que provavelmente a gente vai ter que passar naqueles nossos outros campos. Então depois a gente passa lá nos nossos outros campos, ok? Mas ok, hein? Vamos dar uma ajustada aí. Porque a gente tem que passar um calcário nesse campo aí. Porque provavelmente aí... Provavelmente não, né, pessoal? No próximo episódio, vamos... Plantar um feijãozinho aí, pessoal. Nesse campo aqui, ok? Já tô me atrapalhando aqui, já, hein, pessoal. Rapaz, aí vai dar conchinha demais aqui, hein, pessoal. Pra encher esse... Esse distribuidor aqui, viu? Aqui eu acho que dá pra gente fazer a primeira pessoa, hein, pessoal. Vai demorar um pouquinho aí, hein, galera. Não tem jeito. Não tem jeito. Não. Aqui tá com a cheia. Tá nada. Falta muito ainda, galera. Faltam umas 10 conchadas desse aqui pra encher mesmo aqui, viu? Aê! Aí, vi. Fale assim, pessoal. Vagazinho tamo chegando, né? Vagazinho tá lá, né, galera? Ok. Mais um, acho que completa aqui, hein. Será? Acho que sim, né, ué? Ok. Aí. Será que dá pra gente completar aqui já, galera? Será que mais um dá? Ou já tá cheio ali já, hein? Vamos dar uma olhada aqui, mas acho que já... Já completou ele já, né, galera? É, galera, aqui já deu, hein. Ok. Aí. Vamos lá, hein, galerinha. Vamos lá passar um calcário aí nesse campo aí. Acho que, tipo... Em qual velocidade que vai, será, hein? Vamos ver aqui. Chama. É, rapaz, pelo jeito é que eu acho que nem precisava, hein, galera. Mas vai precisar passar nos outros campos. Então vamos passar em todos os campos logo, né, pessoal? Pra ficar certinho mesmo. Ok? Mas ok, né, galera? Vambora. Rapaz, depois a gente vai acertando aqui. Porque a gente acabou deixando umas falhas aqui, hein, pessoal? E aí, rapaz, mas a gente vai ter que passar lá nos outros campos só depois, galerinha. Porque, como a gente plantou o arroz lá recentemente. E, tipo, vai ser só depois da colheita do arroz mesmo lá naqueles campos lá, viu? E, tipo, aí teve outro campo que a gente plantou um feijãozinho. Então, ou seja, só depois que a gente colher o arroz lá, viu? Mas ok, galera. Vambora, hein? Chama. Papai, tamo indo bem, galera. Nosso estarão aqui tá trabalhando bem, viu? Chama. Passando certinho no campo. É, como não tava precisando tanto aqui, galera. Tipo, nem... Vai nem precisar da gente passar aqui no campo. Mas ok, né, galera? Vambora. Chama. Chama. Vambora. Estão chegando lá, ó. E aí, galera? Mas... Tava precisando mesmo, viu? É bom que já fica... É... Completo, né, galera? Fica mais... Aí não vai precisar nem da gente passar tanto Colcado nesse campo aqui mais Mas ok, vambora acelerar o estarão aí Estarão aí tá no puxo aí Do calcário passando nos campos Mas ok, galera Chama Chama Vambora Devagarzinho a gente vai Acertar os campos aqui, galerinha Rapaz, o estarinho aqui tá top, hein pessoal Vou falar pra vocês O estarinho aqui tá diferenciado Chama Ok, vambora, hein Não tem jeito, né pessoal Vai ser legal esse estarão aí Deixar trabalhar o bichão Vambora E aí rapaz, esse campo aqui é enorme, viu galera Esse campo aqui é enorme, pessoal Falar pra vocês Aqui a gente tem que botar as duas coletadeiras pra colher aqui mesmo assim Vai demorar um pouquinho, viu galera Ok Fizemos as bordas do campo Agora vamos Tentar fazer o máximo reto que possível, né galera Agora sim Chama Chama Vambora Chama Tem que ter as mães, pessoal Não adianta Se não tiver as mães, não vai, galera Lá ele Vambora Aí sim, né galera Chama Se vocês curtiram o vídeo aí, pessoal Se inscrevam no canal, galerinha Deixa o like aí Compartilha com os amigos, pessoal Deixa a focinha pra gente, beleza Tamo junto, galerinha Até a próxima, viu Valeu Falou Fui